Animais silvestres comprados ilegalmente foram apreendidos na casa de um estudante de biologia na região metropolitana de Belém. A polícia descobriu o local depois de monitorar as negociações do suspeito pela internet. Serpentes exóticas, aranhas, rã e jabutis foram encontrados em um quarto desta casa na região metropolitana de Belém. A polícia achou também uma orçada de boto e outros 15 animais mortos conservados dentro de resinas. O suspeito de comercializar os bichos é um estudante de biologia que não teve o nome divulgado e não foi encontrado. A polícia chegou até o suspeito após monitorar a venda de animais silvestres pela internet. Conversas nas redes sociais indicam que o estudante de biologia negociou e comprou os bichos ilegalmente. Entre os animais apreendidos, dois chamaram a atenção do Ibama. São duas cobras trazidas ilegalmente dos Estados Unidos, o que poderia causar um desequilíbrio ecológico na fauna brasileira. Pegam essas cobras, se uma escapa ou se solta na natureza, ela começa a reproduzir na natureza e acaba causando um impacto ambiental local muito grande. Obrigado.